Nós estamos aqui ao lado do doutor Jorge Valentim, ele que estará ministrando uma palestra aqui nessa audiência pública falando sobre a questão da região metropolitana aqui que envolve a importância de um evento como esse para o município. Doutor, bom dia. Meu bom dia a todos, é um prazer estar aqui na cidade de Pacajuz, atendendo a um convite do presidente da Câmara, vereador Júnior Chaves, para que a gente possa, representando aqui a Secretaria das Cidades e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, através do INESP, que é o órgão de planejamento e pesquisa da Assembleia, o Instituto, a gente possa vir abordar sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana de Fortaleza. É uma exigência do Estatuto da Metrópole, que é a Lei Federal 13.089, de janeiro de 2015, que estabeleceu um prazo de três anos para que todos os estados, todas as unidades da federação, realizem os seus planos de desenvolvimento urbano integrado das regiões metropolitanas. No caso do Estado do Ceará, temos a obrigatoriedade da execução de três planos, o da região metropolitana de Fortaleza, o da região metropolitana do Cariri e o da região metropolitana de Sobral, que é a mais recente região metropolitana, criada agora em dezembro último. Então a gente vem nessa parceria, fazendo essa explanação em todos os municípios que vão ser envolvidos, em todas as três regiões metropolitanas e chegando hoje aqui a Pacajus, atendendo a um convite da Câmara Municipal desta cidade, para que a gente possa informar a sociedade, informar os gestores públicos, prefeitos, vereadores, secretários municipais, membros do Poder Judiciário, todos os servidores do Poder Legislativo e da sociedade em geral, para que haja uma participação, para que haja uma discussão participativa, para que a gente possa, ao longo desses próximos meses, até janeiro de 2018, estar elaborando essa pré-proposta de encaminhamento para a Assembleia Legislativa do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de Fortaleza. Então a gente fica muito feliz, agradece ao convite do presidente Júnior Chaves para que a gente possa estar hoje em Pacajus discutindo essa temática. Essas regiões metropolitanas próximas a Fortaleza, Pacajus, ou seja, a primeira cidade a sediar uma palestra como essa? É, é a primeira cidade, foi a primeira cidade que nós recebemos o convite, e uma série de outras que se darão agora entre os meses de junho, julho, agosto e setembro, para que a gente possa, nas 19 cidades que integram a região metropolitana de Fortaleza, ter a discussão com todas essas câmaras acerca dessa temática. Dentre essas discussões, sei que o senhor está no início aqui dessa palestra, o que podemos destacar? A gente pode destacar os problemas de interesse comum. Hoje, nós todos estamos vivenciando uma dificuldade muito grande dos municípios no Brasil como um todo, e em Pacajus e nos demais municípios da região metropolitana não é diferente, uma dificuldade fiscal muito grande, onde muitas vezes as receitas das prefeituras não são suficientes para cobrir a necessidade das despesas dos municípios. Então, vem essa lei, que é o Estatuto da Metrópole, que de alguma forma sucede o Estatuto das Cidades, para que a gente possa resolver os problemas de forma coletiva, através de uma governança chamada governança interfederativa, onde os municípios daquela região procurarão, com o apoio do governo federal e com o apoio do governo estadual, resolver aqueles seus problemas de natureza comum. Aqueles problemas que são comuns, a Pacajus, Horizonte, Cascavel, por exemplo, segurança pública, mobilidade urbana, geração de emprego e renda, que eu tenho certeza que são problemas comuns, não só a Pacajus, mas a Pacajus e os municípios que estão no seu entorno. Então, isso é que visa o Estatuto da Metrópole, reunir forças com o apoio do governo federal e governo do estado, reunir os municípios para resolver os seus problemas em comum, inclusive com financiamento e suporte financeiro do governo federal. Podemos dizer que é uma planilha de planejamento? Com certeza, é um planejamento. Como o próprio nome já diz, que é o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que visa exatamente com a parceria do governo do estado e do governo federal, resolver os problemas de interesse comum dos municípios que integram a região metropolitana de Fortaleza, do Cariri e de Sobral. Conversar aqui com o Antônio Cílio, ele que, na verdade, juntamente com o palestrante, juntamente com o presidente da Câmara, Juno Chaves, também cabeçou de fazer esse movimento aqui no sentido e dar melhorias para o município de si. O que, resolutivamente, se trata? Se trata de um plano de crescimento em todos os aspectos, tanto os econômicos como infraestruturais de todos os municípios. Porque município, hoje em dia, estamos querendo levar essa gestão, que não cresce por acaso. Tem que crescer exatamente em comunhão com os demais e, sabendo as dificuldades que são comuns entre todos, poderá fazer um projeto diretamente voltado para aquelas regiões. Esse projeto tem que ser voltado até o final do ano pela Assembleia Legislativa, no qual vai ser apresentada uma emenda à Constituição Estadual do Ceará, já com o plano diretor do desenvolvimento das regiões metropolitanas dos municípios do estado. A gente vê, assim, que uma organização como essa, uma palestra como essa, é informar a cada cidadão, cidadã pacajuense, no caso aqui, é de, justamente, ir direto ao foco e, com isso, se organizar para tentar solucionar o problema. Exatamente. E quem está capturando também todo o estatuto da metrópole é a Secretaria das Cidades, responsável por essa área. A gente trouxe a representante também conosco da Secretaria das Cidades, que vai acompanhar todo o plano de desenvolvimento dessas regiões metropolitanas, de interligação, como as cidades co-irmãs de Fortaleza, no qual esse projeto, ao final do ano, deverá ser apresentado na Assembleia Legislativa e mostrando tudo o que foi feito e um trabalho muito grande, porque vamos ter que rodar esses 19 municípios que compõem a região metropolitana de Fortaleza. Com municípios da estrutura de Maracanau, Calcaia, municípios quase que em outras regiões seriam, basicamente, capitais, né, se você for comparar com a região norte. Por isso que o trabalho é muito grande que tem que se fazer. O Pacajus é a primeira palestra, então. Exatamente. A gente estava conversando com o amigo Jorge Valentim, que também está capitaneando toda essa movimentação. E, diante de você, tem ligação lá com o Pacajus, eu tenho, Jorge. Depois a gente tem contato com o pessoal lá, porque tem uma lista de visitas e a gente gostaria de conversar lá com o Pacajus. Aí entrei em contato aqui, fui prontamente atendido pelo presidente da Câmara, meu amigo Júnior Chaves, e vamos apresentar hoje todo esse projeto aqui. Doutor Antunes, leva o nosso abraço a esse grande homem que tanto fez pela cidade de Pacajus, tem um relevante serviço aqui prestado, doutor Antunes Teixeira. Ah, muito obrigado. Papai, realmente, eu falei com o Alex ontem lá no programa e com o Alex terminou dizendo uma coisa que realmente muito significativa, que o papai deixou forte raiz de amizades aqui no Pacajus, porque realmente ele gosta muito dessa terra e é terra de gente muito boa. Graças a Deus, nosso Pacajus.